Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro lançou no Palácio do Planalto o programa nacional das escolas cívico-militares. Para o presidente, o novo modelo de educação vai garantir o futuro do país. O que vem na cabeça, minha, com toda certeza, de todos vocês, do futuro dessa garotada? Que eles terão um futuro. E ao cada um lutar por si, pelo seu conhecimento que é intransferível, através dos somatórios de pessoas como essa garotada que está aqui, fazer um Brasil diferente. O que nos tira da miséria e da pobreza, da ignorância, obviamente, é o conhecimento. Uma pesquisa realizada pelo governo do Distrito Federal mostrou que 90% dos pais aprovam a gestão compartilhada. Para os pais dos alunos, a presença dos policiais nas escolas só trouxe benefícios. A Janaína, que tem uma filha estudando no centro educacional, disse que é uma preocupação a menos. Tanto na entrada quanto na saída era muita bagunça. Agora já é mais organizada, as crianças já estão mais tranquilas. Então, no meu ponto de vista, ajudou bastante. O Alexandre também tem uma filha de 10 anos na escola. A gente observa no dia a dia nossas crianças. Elas estão se desenvolvendo muito. Então, está educando nossos filhos para o dia a dia. Teve mãe que até pensou em tirar a filha da escola com medo da violência. Antes de ter o projeto, eu estava pensando em tirar ela, porque estava meio complicado essa escola aqui. Mas aí, quando falaram que ia ter o projeto, eu falei, não, vamos deixar lá, mas é melhor. Essa escola em Brasília é uma das pioneiras no projeto de gestão compartilhada entre os militares, a polícia militar, e os professores. Além de ajudar a organizar a chegada dos alunos e o início das aulas, os militares trazem conceitos de disciplina e respeito que acabam refletindo no desempenho desses alunos na sala de aula. Segundo o governo do Distrito Federal, mais de 80% dos pais aprovam o projeto de gestão compartilhada. Você passa a respeitar mais os demais colegas, tem disciplina, você passa a interagir também com os professores, tem mais atenção em sala de aula, e os reflexos são em todos os momentos. No Distrito Federal, a gestão compartilhada foi implantada no início do ano letivo. Começou em quatro escolas de regiões administrativas próximas à Brasília, como o Centro Educacional da Cidade Estrutural. Você via alunos que eram muito agitados, hoje ele é chefe de turma, hoje ele é monitor. Então, alunos que antes nos causavam determinados problemas pela agitação dele, hoje ele já consegue controlar outros alunos menores. O José já virou um exemplo para os colegas, tem uma função importante, ele é comandante do batalhão escolar e é responsável pela organização dos alunos. Você está aqui há quatro anos nessa escola, qual a diferença de quatro anos atrás para hoje? Porque quatro anos atrás tinha briga demais, aí hoje em dia agora não tem briga, os alunos ficam mais dentro de sala de aula, não fica mais fora. O Governo Agora fica por aqui. Até a próxima edição.